Que se chamava Pé Olá galera, tudo por mesa? Aqui é o belo Liga na parada que aqui o bagulho é muito novo Ele era amigo do Pedrinho Um menino simples, caipira que sobe Mas de bom coração Olá pessoal Não sei se você não sobe, goia Ele era um aluno da senhora Neuzinha Que era muito querida pelos filhos Boa tarde, tudo bem? Vamos começar a nossa aula Como sempre, Paulinho, que era cadeirante, chegou atrasado Mas atrasado de novo, Paulinho É, Tia Neuzinha, nunca acho um ônibus com vaga pra cadeirante Por isso demora tanto pra chegar Fala tia, fala Zé Rodinha Levanta daí e vamos apostar uma corrida Você sabe que eu não posso, Lúcia Vamos pro lugar de vocês, que a aula vai começar E aí, seu Jega, tirou o lente da sua vaga hoje? Ô Pedrinho, fica assim não Você sabe que ele só fala bobagem Ó quem fala, ó a sua cor Um negão querendo dar um de bom Olha só, o sujo tá ficando mal lavado Gente, vamos parar de briga É você, fica quieto, seu aleijadinho Chega, pessoal Não aguento mais essa briga de vocês Isso é bullying, sabia? Bullying? Isso a minha mãe usa pra fazer café, hein, cara? Não, Lúcio Bullying é uma forma de ser com o peito Enquanto você coloca a cabeça ou o peito na pessoa Dizendo elas como diferentes, entende? Bom dia, seu gente Boa tarde, crianças Cadê o Paulinho? Tô chegando, professor Que bom Então vamos começar a lançar a aula Lembram que ontem eu disse a vocês Que a aula seria sobre bullying? Então, eu andei pesquisando E vi que é um assunto muito sério Então não é pra você, Pedrinho Porque Caipira é tudo desinformado Só vive no meio do mar Pô, mano Vai começar 12 minutos Silêncio Contei uma pessoa muito especial Para falar sobre bullying Boa tarde, gente Meu nome é Miguel E tenho 30 anos E sou cego há mais de 10 anos Já sofri muito preconceito Por isso E vim aqui falar sobre esse assunto com vocês O bullying acontece em todo lugar No trabalho, em casa Principalmente nas escolas e faculdades Quando uma pessoa debocha de outra Porque ela é alto ou baixo demais Magro ou gordo demais Deficiente ou dependendo da cor da pele Religião ou se é pobre Tudo isso é burro A pessoa que recebe a pessoa que recebe a ofensa fica muito mal Fica triste, deprimida, desanimada e desenvolve problemas psicológicos Por isso, pessoal, não podemos fazer piadas ou brincadeiras ofensivas contra os nossos colegas Professor Sim, Lúcio, pode falar Eu quero pedir desculpas a você, Beto, Pedrinho e Paulinho Pois eu não sabia que isso era tão sério Me desculpe Não, mano Que boa Socorro Cheio da desculpa Tudo bem, Lúcio Espero que você tenha aprendido Que bom que vocês aprenderam É preciso amar Há pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Sabe, faz Na verdade não há É preciso amar Há pessoas como se não houvesse amanhã Gente, muito obrigada